É, Hayashi, chegamos em, chegamos nas últimas missiones, chegamos no Echo, a gente tava faltando algumas estrelas, só pra deixar avisado a galera, daí a gente fez algumas outras missões rapidinho só pra conseguir as estrelas, não faltavam muitas, e agora nós vamos pro pau, estamos no hard ainda, era o que eu ia falar, estamos mantendo o hard, pra gente também já tava de saco cheio de jogar no Yeezy, a gente acabou de passar um perrengue, porque a gente teve que jogar algumas no veterano, né, a gente não gravou porque essa missão repetida não ia ser, tem vários breaches ali na frente, calma aí, deixa eu trocar de arma aqui, sabe que eu gosto de fazer breach, né, tem uma 12, velho, na minha mão, aqui tem uma LMG, cara, você viu o nome dessa missão, é Vetwork, se eu não me engano, é que você não jogou muito COD 4, né, mas se eu não me engano tinha um mapa, eu não tenho certeza, mas o mapa do barco do COD 4, quem jogou COD 4 vai lembrar, um mapa que a galera curtia muito, inclusive, é, se eu não me engano ele chamava Vetwork também, ah, pode crer, caralho, eu tô com a Shotgun na mão, nem, ó, tem refém, cuidado, tá, tô ligado, ah, eee, acho que fui eu, ah, foi você, eu acho, então foi junto, porque, assim, eu não tenho certeza, porque, eu atirei metade no cara e metade no refém, e era de Shotgun, então, se o COD pegou mais, eu não sei, vai de crer, bom, vamos lá, pegou mais no cara ou mais no refém, enfim, let's fucking go, cuidado, tem um refém à minha direita aqui, que eu sei, tem um no meio aí, ó, acho que agora a gente eliminou, não, não, fui eu agora, tem um cara que tá vestido igual refém aí, velho, Ah, que pariu, hein, porra, hum, porra, hum, aí, tá difícil, hein, não consegue passar do bridge, vamos dar o bridge na outra porta agora, a galera viu, a galera viu que a gente ia ficar sem estrela, até a gente até falou num episódio atrás aí que pelos cálculos a gente ia precisar, né, ia ficar sem, sim, tiveram missões aí que no veterano foi casca, hein, velho, pesado, Caralho, velho, foi você, né? Ah, agora fui eu, mas eu nem vi que tinha um refém ali, caralho, é a mesma sala, tudo blur, é a mesma sala, o cara agora é no fundo, calma aí, deixa eu trocar de arma, vamos nessa aqui, nessa aqui é mais fácil, não, naquela de lá é mais fácil, caralho, então vai, é que eu tava de Shotgun, eu tenho que tá de Assault Rifle, Ah, mas caralho, mas que que você quer entrar largando tiro com refém, você quer entrar largando tiro pra tudo que eu tenho lado, Caralho, não, eu só dei um tiro, velho, aqui, ó, bota na minha câmera nesse momento, que aí você vai entender do que eu tava falando, Olha só, matei todo mundo, velho, caralho, você matou todo mundo, velho, caralho, você pode ajudar? Você pode ajudar? Caralho, velho, morreu, que cuzão de merda, caralho, cara, que vontade de te matar agora, maluco, Ei, mata esses caras aqui, aqui fora, aqui, caralho, filho da puta, me matou, cuzão, Ah, claro, você sai no meio do meu tiro, tem um barra de gente fora, você, cara, você é a pessoa mais idiota do mundo, na moral, Tem um barra de gente aqui fora, aí o que que você faz na sequência, vai lá pra fora, não dá, Caralho, velho, qual foi a lógica do que você fez, Hayashi? Sei lá, eu desesperei, eu não prestei atenção no que eu fiz, eu só fiz, entendeu? Você em vez de se proteger, não vai pra dentro dos caras, eu tô atirando neles, aí tem granada, 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 Já escapei, já Eu tô indo pra dentro deles, porra É que eu tava com medo deles e de você, velho, que você ia se vingar, entendeu? Pô, mas eu não ia fazer isso com quatro caras na minha frente, né, velho? Ah, vai saber Porra Caralho, você pode matar alguém, cara? Caralho, eu matei um monte, cala a boca No bridge você não matou ninguém, velho, ninguém No bridge não Ai, nem aqui em cima Ai, tu não, obrigado por ajudar os caras Ah, eu nem atirei em você, velho Cara, eu tô meio dando por trás, então tem nego atrás Não, fui, o meu carinha gritou watch your fire, mas porra Olha lá, olha lá, olha lá, olha que filha da mãe Não, mas aí que tá, eu nem acertei nada, eu tava tirando pra cima, não sei como é que pegou o tiro em você, velho Ah, é? Bom, deixa eu dar a cara aqui devagar, aparentemente tem ninguém Beleza, tem ninguém não, pode vir Ai, tá chegando gente, tá chegando gente Acho que tem, hein, só acho Então não, eles tão descendo, eles tão descendo lá, tá vendo, de cordinha lá Sim Mano, essa M4 tem muito zoom, esse red dot dela, cê tá louco Pô, a minha tá sem red dot e tá com zoom, velho Ai, tem esse barulho de .50 aí Ai, tem que roubar ele Pior que eu tava deitando, eu tava deitando, velho Pior que quando a gente... Não sei onde ele tá, velho Nem, nem quero saber, eu quero pegar o carinha que tá ali na frente Ai, ai, ai Vai começar Tá, tá a nossa esquerda aqui Ai, granada Granada Fudeu, 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 fudeu Fudeu Ai, tomei o dano da granada, mas fica em vivo Aí, tá atrás de você o helicóptero, viado Ai Eu tô com a granadeira aqui, calma aí Ai, tô com o tiro da frente também Peguei ele, peguei ele, peguei ele Uuuh, aí aprendeu a derrubar helicóptero nesta porra? Porra, de granadeira eu consigo, meu problema é RPG, viado Que pariu Meu problema é RPG Caralho, quem é sobre o reloj dessa porra é horrível, velho É, velho Ah, IW não sabe fazer porra nenhuma que presta, velho Olha os fanboy, hein Olha os fanboy É, IW não sabe fazer código, velho Dá pra explodir essa porra lá Caralho Sacou essa explosão É, check on fire, né Porra Vamos aí Eu tava aqui na cara dos caras, você explodiu o bagulho, pô Do meu lado Ó, tem gente aqui nesse galpão da direita aqui Ah, tem gente me fudendo aqui Caralho, calma, calma Tem gente me fudendo aqui Ai, tô voltando, tô voltando Ai, 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 ai Ai Caralho, quem me reviviu foi tua bunda, maluco Eu tava nas tuas costas e você me revivendo Ai, granada, sai Caralho, porra, tá mais difícil de avançar do que fazer bridge Eu quero fazer bridge, porra Tem um objetivo aqui, ó É, cheguei aqui, cheguei aqui Ah, tem que ir mais pra frente Ó, já tem gente vindo lá, fica ligado Aê, granadinha linda Ai, caralho, é muito dano É, meu filho Ó, tem cara em cima aqui Peguei É pra ir pra cima que a gente tem que ir mesmo, provavelmente, né não É, é por aí mesmo, por aí mesmo É Não, 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 é lá do outro lado É por cima, ah, não dá pra ir por aqui, puta merda Ah, é porque por dentro eu acho que dá Eu acho, não, não sei, tá descendo Ai, ai, matei Ai, tô tomando dano por trás Caralho, tamo ficando cercado, velho Caralho, tô tomando dano por trás Calma, eu não tenho shot Você trocou? Ai, tomei dano por trás de novo Nossa Caralho Aí, matei Ai Caralho, deixa eu... Matou, caralho O cara tava aqui Tinha um dois ainda Ah, então Então ele ficou no second chance Caralho Desci aqui de novo Ai Nossa Desci na hora errada Cai Cara, você desceu por que lado? Essa aqui é a foda Por onde a gente subiu Pô, já tava lá do outro lado Calma aí Tinha um carinha, velho Carinha que te fudeu Não, tinha um dois Aqui eu peguei outro com a pistola Aí tem uma famaz aí no chão Ó, tô subindo por aqui Tô subindo pelo lado de cá Só dá pra subir por aí, só Bora que tem que continuar Tem que continuar Caralho Cara, a gente vai no topo Do topo da plataforma de petróleo Aí tem bridge ali na frente Nossa, tem gente pra caralho Chegando Você tem thermal, velho Ele falou que ia ser um good time Thermal É, eu não tenho Aí, aí, aí Corre Aí tem outra Caralho, quanta granada Nessa porra Aqui, aqui Achei uma thermal Achei uma thermal Nossa, explodi a porra toda Com a granada Aí, sai Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa Por quê? Porque eu tô com a thermal E os caras tão na tua reta Se tu abaixar Eu tiro neles Caralho Que susto, velho Tinha que ter chegado Outro helicóptero Aí, procura no chão Que tem thermal aí, viado Ah, não Vou morrer Quase morrendo também Aqui, tem uma thermal Aqui em cima de mim Aqui, ó Calma, calma, calma Calma Vem pra cá, cara Vem pra cá Que eu tenho cobertura Ai Vem, vem, vem Aqui em cima de mim Tem uma thermal Porra, F2000 É sacanagem Você tá reclamando de quê? Eu tô com uma PP2000 Ai, granada Caralho Olha esse recoil, velho Você não Você tá louco, maluco A minha não tem, não, velho Thermal quase não tem recoil Não, é que eu tomei Eu tomei o tiro Ah, tá Aí aumenta tudo, velho Eu não acertei tiro em você De novo O vídeo desse jogo Tá muito bugado Ó, tô avançando aqui Parece que tem ninguém, não Ai, o cara lá O cara lá Esses caras tão com thermal Na 12, meu irmão Qual foi? O cara dá a cara de 12 E não erra o tiro, meu irmão Eu aqui por trás Aqui Ó, tô ouvindo o nego perto Mas não tô vendo Caralho, tem um galão aqui Do meu lado que vai explodir, velho Deixa eu explodir ele logo Ou ele já explodiu Já explodiu Ai, ai, ai Tomando tiro de trás Ó, entrei no barracão aqui Entra aí, tem um bridge aqui Tem um bridge aqui Tô indo aí, calma Chegou? Aí, chega aí Coloca a arma Tô ouvindo o cara ainda Mas vamos Cuidado, tem refém Obrigado, obrigado Não fui eu Não fui eu Eu não atirei Não atirei ninguém, velho Então eles mataram o civil Eles que mataram Caralho A não ser que eu A não ser que eu matei Através do cara, velho Pode ser Tem que ter cuidado Não dá pra enxergar nada Eu sei que não sei Caralho Não é possível Então os caras estão matando Então eles estão matando Deve ser Porque eu nem atirei Olha lá, a hostage was executed É isso aí mesmo Então, velho Tem que ser mais rápido Foi executado Caralho Aqui tacaram a arma um pro outro Ah, não Ah, não é possível Objetivo completed Cê viu? Deu objetivo completed lá em cima, velho Sério? Deu Deu Caralho Eu não vi, viado Eu não vi Objetivo completed Deu E aí deu mission failed, velho Então partiu Vamos Vamos desfazer Vamos desfazer O feio Hayashito Assim Eu espero, né, garoto? Porra Assim eu espero Tá na hora de De passar É a Antepenúltima missão, garoto Já estamos no final da série Passou rápido também Meu irmão Eu sei o seguinte Essa série aqui Não devia ser cópia Eu devia estar fazendo Essa série aqui só Ah, cala sua boca Cala sua boca Que você tá Já tô bem melhor Você tá nubando muito Nessa série Já tô bem melhor já Esses últimos episódios Já deu uma melhorada Aí, pega geral Pega geral Pega geral Pega geral Peguei, peguei Peguei, peguei Aí, beleza Boa Peguei, peguei Você pegou um cara, viado Você pegou um cara Ah, cala a boca Eu matei três, velho Ah, deixa eu já até pegar Aqui minha granadeira Que eu vou comer o cu de geral ali A granadeira passa aqui na grade? Não, né? Passou Abaca, eu falei que passava Você falou não Eu sei Ah, tá Entendeu a piada Isso, me mata Obrigado Foi eu que te matei? Foi sim, senhor Eu dei tiro Mas eu não sei se foi o bastante pra te matar Deixa eu correr que chegou a granada Que pariu, viu? É, essa granada eu corpo Tipo, daqui a Belo Horizonte Pra fugir dela, velho Na moral É, que foi isso Porra Ok Tá longe de você, né? Ainda tem gente, ainda tem gente Aqui, ó Os caras tão descendo a escada lá Eles descem pulando a escada, velho É, velho Eles fogem das porra dos tiros Esses cuzão, velho Eu peguei Ah, tem mais um Tem mais um aí Aí, beleza Beleza, vambora Vamos avançar Vamos avançar Aqui é a parte do Helio Shopter Ah, aqui é a parte que eu te honro De ele cobre Você acerta todos os tiros de Você acerta todos os tiros de RPG Você acerta todos os de granadeira Explode a porra toda lá na frente Ah, mas a minha gravadeira tá descarregada Calma aí Errei Ah, você errei Ai, ai, ai Tu não me tirou de onde? Socorro Caralho, de onde eu morri, velho Fica parado, fica parado Porque desespero Caralho, calma, calma Eu tô andando pra perto de você Pô, mas eu tô falando Fica parado Porque eu tô tentando te reviver Caralho, tu me tira aqui, Rayache Por que você não tava aqui? Pois é, eu tava voltando Caralho, eu jurava que você tava aqui Fiquei relax Eu só fui foda Fiquei relax Eu falei, pô, o Rayache tá aqui do lado Eu revivi ele, né? Eu tomo um tiro sem entender nada Você me reviveu E eu já tava tomando tiro já, velho Esses caras tão loucos Tão tirando pelas paredes Ai, o cara aí O cara na tua cara aí Ai, 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 ai Taca granada, velho Você tem granada, tem flash Ai, tem um de shotgun aí Pegou, boa Peguei, peguei Au, 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 au Tô avançando aqui por dentro Tô avançando aqui por dentro Vai dar cara se eu... Ai Acho que limpei Não, tem um cara aqui, tem um cara aqui Limpei, limpei Agora eu limpei Porra Ai, o cara aqui Ficou nada Friendly fire, friendly fire É tudo que eu escuto nesse jogo, velho Ah, fica quieto Ai, já tem gente chegando aqui Passou na frente Passou na frente Se fode Ai, o cara ali em cima É tudo que eu escuto nesse jogo, velho Não pegou ninguém Mas tá valendo Ai, tá ganhando Granada em mim aqui, rapaz Que cozice Ai, a granada não tinha explodido Até eu descer a escada, velho Esses caras tão me trolando hard, viu Matando os caras aqui Tem uns embaixo Ai, me flecharam Me flecharam Me flecharam Ai, do lado Vou cair Vou cair Puta que pariu Ai, segura 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 a onda Cadê ele? É, eu vi Eu vi da pior maneira possível Caralho Segura a onda aí Que agora eles estão vindo pra cima de mim, velho Segura a onda aí Ai, tem outro cara vindo aqui Tem outro cara vindo aqui Tem outro cara Calma aí, calma aí, calma aí Peguei, peguei Vem pra cá Isso, isso, isso Ô, maluco É o cara Aqui, aqui, aqui no cantinho Filha da puta Ai, tem outro lá Tem outro lá Tem outro lá Um em cima Peguei, peguei, peguei Acho que acabou Ai, acho que acabou Porra The winner takes it all Ai, caralho Você me deixou com aba na cabeça Puta que pariu Galera, vocês não fazem ideia Vocês tiveram Eu vou pegar a sniper, velho Se bem que a sniper Eu não sei se é boa ideia Ai, caralho Peguei tua arma Bom Peguei, peguei munição ainda É Cara, vocês não fazem ideia Do que é Bater um papo de 3 minutos Com o Hayashi É ouvir durante 2 minutos e meio Ele cantando Ainda bem que eu canto muito, né, garoto? Deve cantar Essa parte é compensada, né, velho? Deve cantar Ai, ai, já estão vindo pra cima já Já estão vindo pra cima já, hein? Ok Ó, entrou um Ainda tô direito aí Não, não chegou ainda não Chegou ainda não Aqui eu não vou nem Vou nem usar Tem um cara aí, tem um cara aí Tem um cara aí Ai, ai, ai Cusão de bosta Nossa, eu fuzilei ele Até ele Ai, morrer, 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 morrer Ele vai nascer morto já Ai Vou morrer Calma, calma, calma Que eu vou morrer também Segura a onda aí Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Que pouca bala Ai, caralho Ai, porra Depois você fez a minha cana O que eu tentei fazer E que não deu certo Queria atirar entre minhas pernas, caralho Não, eu queria atirar por cima da sua cabeça Ai, ai, granada Aqui eles são bons de mira Com essa granada pra caralho, velho Eles são cheatados, né, garoto Ai, racha A gente tem que avançar, velho Senão a gente vai ficar preso aqui eternamente Ai, ai, ai Vou avançar aqui pela esquerda Calma aí, calma aí Que eu tô tomando tiro Fora que você Quando você dá um scope Com essa porra Você não enxerga mais nada Exatamente Ai, você começa a tomar tiro Ai, granada Ai, granada Ai, granada Ai, caralho Porra Eu avisei, eu avisei Não, eu vi o coiso Saí dele Voltei achando que já tinha explodido Explodiu em mim Meu irmão O perk mais necessário A gente já repetiu isso 200 vezes Mas o perk mais necessário Do MW é o Toughness Esse modo aqui Caralho, viu Olha lá Olha lá, caralho Eu não consigo dar cara, velho Ai, peguei o cara O cara da 12 Tem outro cara aí Tem outro cara ali Eu tô aqui deitado, velho Deita aqui por baixo Aqui que você vê a galera Peguei de cima Desgraçado Peguei outra aqui Ó, limpou aqui a esquerda Vem, vem Ah, merda Tem um monte na direita, velho Calma que tem granada, tem granada aí Ai, já apareceu a gente na esquerda também Vem aqui pra trás Calma que eu tô hurt Calma que eu tô hurt Calma que eu tô hurt Nossa, velho Essa missão é um cacete, hein De asa Tensa, velho A gente tem que avançar logo nessa porra Bom, vamos aqui pela esquerda Vamos aqui pela esquerda Ai, já tem gente ali já Olha o que é o problema Tem muita gente em cima, velho Olha lá, caí de novo, velho Segura a onda, segura a onda Caralho, eu tô nubando muito essa missão Vem pra cá, velho Fica aqui onde eu tô, cara Você não tá com a sniper? Não, não, não Já troquei, já Você não pegou? Não, acabei de trocar, velho Porque tem um monte de cara Só tem um cara ali Que precisa ir da sniper Não, mas esquece esses caras Vamo por aqui Mas eles que tão me matando, velho Esse que é o problema Então, mas sai Não dá, cara, onde eles estão Vem pra cá, pra direita Que não tem ninguém, cara Pra esquerda Que não tem ninguém Ai, 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 ai Olha lá, olha lá Morri não sei da onde, velho Vem pra cá, vem pra cá Vai dar o cu Tem um cara lá no cantinho De sniper, velho Tem um cara lá no cantinho de sniper É ele que tá fudendo a gente Tá a granada lá, tá a granada lá Tá, cara, o foda que eu nem sei direito onde é Ele devolveu só pra constar Ele devolveu, ai, ai, eu vou morrer Tem dois aqui, não tem jeito, velho Nossa, se Nossa, como eu não sei como eu não morri, velho Eu nem corri, porque eu fiquei esperando a morte Sem zoeira, eu fiquei esperando a morte Eu não sei como eu não morri Aqui, eu vou tentar mexer aqui nesse galão Vamo flechei eles Ai, ai Isso, passa na frente Nossa, obrigado por me matar Muito obrigado por me matar Matar E fode Ah, eu já levantei tomando uma snipada na testa Tem um sniper aí, velho Ah, é o mesmo babaco, peguei ele, pronto Boa Tô ouvindo o nego à minha direita aí Será que ele não morreu? Não, ele morreu sim Ai, vamo entrar aqui no bridge Vamo entrar aqui no bridge É onde? Aqui, aqui, aqui Entrei, entrei, entrei Mano, você viu que tem outra porta? Será que a outra porta é mais fácil? Ó, tem outro bridge lá Pô, mas a testa de chegar lá É o cu de Creus, hein, velho Será que tem muita gente, velho? Porque aquela gente explodiu uma C4, tá ligado? Pô, é lá do outro lado o bridge, velho É aqui pertinho, aqui, ó Aqui na nossa esquerda, aqui, ó Aqui, ó Porta aqui, ó Vamo nessa? Calma aí, deixa eu só olhar atrás aqui Vamo ver se não tá dando merda Vamo lá, tira o, tira o termal, hein Calma aí, tirei Partiu Não me acerte civil, hein, velho Pelo amor de Deus Vamo tentar, né, vamo tentar Deixa a rapa Esse cara vindo pra cima aqui Tem o cara no fundo, acho que pegamos, 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 pegamos Pegamos, 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 pegamos Pegamos, 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 pegamos tudo Aqui tem o cara aqui ainda Pegou Nossa Pegou Olha a quantidade de C4 que tem aqui dentro Quanto a C4, velho Caralho Essa foi tensa, velho Isso é só a primeira do Echo, hein É só a primeira do Echo, cara Pra gente tomar um... Olha lá Tô falando que eu tô mudando o jogo, velho Olha lá Muito mais que eu Tô mudando o jogo Quando chegam as missões difíceis Deve ser Deve ser, japonês, deve ser Ah, filha da mãe Passamos